O que vocês têm visto? Filmes bons aí? Foi aquele filme Thanksgiving, tá ligado? Terror? É, Dia de Ação de Graça. Quem que é? L.A. Roth? É, né? É, isso. Chama Countdown. Aí, ó, Countdown. O que que era? Contagem Regressiva. Ah, o outro filme. Em português do... Porque lá a gente tem essa técnica nos Estados Unidos também, eu lembrei disso. Dia de Ação de Graça que eu, porra, adoraria experimentar também. O quê? Pela comida? Mas é muito, é, a comida que eles tinham, vocês já devem ter visto, né? Eles enchem tipo um balde, um balde de... balde não, né? Porra, é um balde, sei lá, é uma bacia. Vai, um negócio assim, só que grande. Um copão. Pois é. E aí eles isçam o peru, né? Cheio de óleo fervendo. E aí o peru... Exploreta. Só que isso geralmente, exatamente, explode e taca fogo em várias casas. É o período que tem mais incêndios, os bombeiros têm que alertar as pessoas para tomarem cuidado e fazerem isso ao ar livre, né? Com extintor de incêndio. E aí se você queria... Porra, mas deve ser delicioso, você fritar um... Peruzão. Um peruzão. Você fica salivando, mas o peruzão entrando. O peruzão... A boca cheia d'água, né? Mas você não acha que deve ser delicioso? Porra, lógico, tudo frito é bom, né? Parece bom. E aí esse filme... E eles recheiam o peru, não recheiam? É. Recheiam. Mas não deve ser bom esse recheio americano. Porque não é farofa. Eu tava indo na mesma que você, cara. A gente tem umas paradas assim, meio cranberry, meio umas paradas assim. É boas essas comidas. Minha mãe morava lá, fui visitar numa época de Natal, né? Tem todas essas comidas iguais, assim. Sim. Gostoso, cara. Gravy, gravy é mó gostoso. Gravy deve ser bom, que eu nunca experimentei. Tem umas paradas que eu vejo em filme americano que dá vontade de experimentar. Gravy é uma delas. Em português é A Hora da Sua Morte. A Hora da Sua Morte. Vê que eu não guardei nada, né? Acho que era o ritual de botar o peru na hora da sua morte. A Hora da Sua Morte. Explode, né? E aí esse filme, Thanksgiving, tem uma sexta-feira... 13, não. É Black Friday. E a galera, os freaks américas lá, invade a loja. Começam assassinato em mar. Caos em massa. Pessoas pisando na cabeça de outras pessoas. Outras arrancando. Esse é o The Purge? Não, esse é o Dia de Ação de Graças. Ah, não, esse é do Eli Hoff, que o Miro falou pra gente. Que é baseado naquele trailer. Lembra daqueles trailers? Do Grindhouse. Tô ligado. Não, ele fez o albergue também, né? Era um desses. Trailers desse filme. Ah, um desses trailers era o filme do Thanksgiving. Esse Thanksgiving. Esse Thanksgiving. Não sei o que lá. E Machete era também, né? Machete, é. Exato. Não tinha outros. Cara... Médio. Médio pra honesto. Não é bom, vai. Eu tenho que ser honesto comigo mesmo. Mas tá acima da média, né? Melhor que o assassino da Lua das Flores, não? Melhor? Aquele discurso que você viu 70%. Ah, é. Esse aí é legal. Mas, pra mim, aquele do... Teve um que eu vi que foi horrível, né? A gente até falou já desse. É. Mas esse aí é maneiro, esse filme. Vale a pena. Um terrorzinho honesto, sim. Tipo, a espera passa desse negócio da direção da Black Friday pra a galera que sobreviveu, que foi escrota, que ficou filmando quando tava acontecendo isso, é caçada por um cara e quem é esse cara e tal. No mesmo filme? É, isso. É a evolução da trama, né? Certo. Vai pra isso. Pra um slasher, né? Mais ou menos. Certo, certo. Mas maneiro, 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 maneiro. O nome de terror, cara. O diretor é o urso judeu do Bastardo, né? É, esse cara. É o Lai Hoffa. Ele é muito da hora, esse cara. E eu gostei muito do albergue, assim. Mas depois não me vi nada. Muito, cara. Na época, eu falei, pô, isso aqui... Legal, né? É uma parada diferente, assim, que tá surgindo. Eu vi dois filmes muito perturbadores ontem. Um que chama Swallow. Vocês viram esse? Não, mas parece nome de filme pornô. Nossa, é perturbador. Que é uma mulher que começa a ficar engolindo as coisas, assim. Continua sendo um filme pornô pra mim. É meio... É tipo Two Girls. O final é bom, pô. É, o final, eu adorei. No final, eu falei, caralho, que filme. Foda. Eu não me lembro, na verdade. Mas tipo, o que que ela engole? Ela vai ver o pai dela, lembra? Ela começa a comer tudo, né? Uma hora, né? Muito, né? E aí, passa mal, né? Ela não me lembra o que tem que ver. Ela come uma... Ela tá grávida, casada com uma família, tipo, todo mundo mega boy. E ela não é de uma família boy. Ela deu a sorte, assim, pra alguns. Alguns diriam isso. No filme, eles não entendem isso. E daí, ela começa a ficar muito entediada. Em casa, ela vê uma bolinha de guia, ela engole. Daí, sai e tal. Sai? Sai. Daí, depois, ela engole um negocinho que tem um... Tipo, um... Não sei o que é isso. Uma ponta, né? É, um negócio que tem, tipo, uma bolinha, assim, dela. Engole. Daí, sai. Mas daí, depois passa, ela tem várias coisas. Daí, ela começa a engolir várias coisas. Ela tem que ir pro hospital várias vezes. Daí, a galera deixa um cara cuidando dela. Só que não dá pra... A gente vai lá entrar no banheiro e engole as coisas. E vai ficando muito... Tipo, assim, uma aflição o filme inteiro. Mas, afinal, é bem bom, cara. Você ouviu? Assim. Caraca. Eu achei do caralho esse filme. Muito bom. E eu vi um outro que chama Seek of Myself, que é mais bizarro que esse. Vocês ouviram falar desse? Não. Nossa, você ouviu falar desse filme? Assim, não. Sem que dá mais um dado. Caralho, é uma menina que ela... Vou resumir bem, assim. Ela tá meio com ciúme, inveja da carreira do namorado. Que o namorado é artista, começando a ter muita... E ela fica tentando chamar a atenção do namorado o tempo inteiro e tal. E aí ela vê na internet um remédio russo lá que deu uma reação na cara de uma menina. Ela ficou com a cara toda... A pele toda fudida, assim. E ela começa a tomar esse remédio de propósito pra chamar a atenção, assim. Nossa. Doideira. Você precisa parar de ver filme na Deep Web, cara. Doideira. É do Mubi. Estou assistindo no Mubi, né? É, os dois é do Mubi. Filme diferente, então... Pô, gostei. Esse Seek of Myself tinha... Uma menina tinha falado pra eu ver e tal. E eu falei, ah, vamos ver. E, pô, esteticamente muito louco, assim. Acho que é nororguei, sei lá. E o Suálo é americano. Suálo é muito bom também. Recomendo. Os dois são um pouco parecidos, assim. No sentido que a menina fica tentando chamar a atenção, assim. Sei. Você tá vendo por algum motivo especial esse mote? Faz tempo. É, foi sem querer. Até no segundo eu falei, caralho, parecido, né? Mas os dois filmes são diferentes, mas são bem bons. Mas os dois filmes é essa menina que te indicou. Não. Ah, tá. Um deles, o Seek of Myself. O Suálo já tinha ouvido falar bem e tal, assim. O que vocês têm visto de bom? Eu ia falar que o coreano do Parasita, ele começou a fazer uns filmes esquisitos também, né? Começou fazendo uns filmes esquisitos. O Hospedeira é esquisitão também. Ah, adoro. Eu gosto pra caramba também, mas é meio bizarro também, assim, meio... Até chega a ser meio tosco, assim, alguns momentos. O Parasita é esquisito, cara. Tem um cara que mora embaixo da casa. Mas vai pra um outro lugar, assim, eu acho, né? Talvez porque o Hospedeira é um filme até meio... É esquisito, tem um monstro. E o monstro é meio mal feito também, entendeu? Mas a história é boa, e vai, assim. O monstro pra época era bem feito, cara. É. É que passa o tempo, tudo que é... Cara de Play 2, assim, né? Exatamente. Uau! Nossa! Eu tava assistindo um corte aqui. Você também tava vendo? Se você quiser ver mais corte como esse, se inscreve aí no nosso canal de corte. Porque se não, me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu? Eu? Tchau.